Olá, galera linda do canal! Tudo bem, meus amores? Olha eu aqui aproveitando o gancho, fazendo mais 8 vídeos pra vocês aí, pra deixar vocês atualizados aí, né? E tá atualizando aí os meus vídeos aí do canal. Gente, eu sei que vocês ficam triste quando eu não posto vídeo, quando eu não tô aqui pra conversar com vocês, né? Eu sei que vocês ficam triste. Então, por isso, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra você, mulherada que quer emagrecer, pra você, mulherada que quer ficar linda no shape, tá? Tá bom, mulherada? Só pra vocês, mulheradas, que querem ficar lindas, tá? Pra as mulheradas que não querem ficar lindas, que não querem nada com nada, que são acomodadas, que acham bom o seu corpo do jeito que tá, não posso fazer nada, né, gente? Esse vídeo é pra ajudar as pessoas, não é pra, tipo, remoer coisas ruins, né? É verdade? Então, vamos lá falar, gente, dos meus alimentos. Eu tenho 6 refeições no dia, gente, tá? 6 refeições no dia. Não vou mostrar refeições pra vocês, porque tá tudo no meu Instagram lá, eu posto todos os dias, não tenho porquê tá postando aqui no canal, porque quem me acompanha no meu Instagram vê todos os dias minha refeição lá, tá? E tem vídeo aqui também no canal falando sobre isso também. Mas eu só tô reforçando porque eu sei que tem muita gente nova no meu canal que tá querendo ser atualizada mais da minha vida, tá querendo saber mais da minha vida. Então, eu vou falar pra vocês as 6 refeições que eu como todos os dias. Todos os dias não, gente, que eu sempre varei o de refeições. Eu tenho 6 refeições no dia. Agora, eu sempre varei o de refeições, tá bom? Então, por isso que não dá pra mim ficar colocando aqui pra vocês minhas refeições. Só se eu tirar um dia pra colocar, outro dia pra colocar e assim vai, entendeu? Bom, gente, eu sou praticante do jejum intermitente, né? E eu tô praticando todos os dias durante esse mês. Por quê? Porque eu tô querendo ganhar mais massa muscular, mais definição no meu corpo, né? E criar mais perna e mais bumbum, né? Porque eu tava muito magrinha, então eu não tava com muita perna e nem com muito bumbum. Então, o que é que eu tô fazendo? Eu tô tendo 6 refeições no dia. Eu faço jejum todos os dias, tá? Já fiz um vídeo aí falando sobre isso. E tipo, tenho 6 refeições no dia. 6. A primeira refeição, pra eu chego da minha academia ou da onde eu tiver, resolver alguma coisa e tudo, eu chego em casa mais ou menos no meio dia. Minha primeira refeição é meio dia, tá? O que é que eu faço? Eu como sempre uma banana com granola, linhaça, tá? Gengibre, é chia, tá? Faço aquela gorova toda e boto pra dentro a banana maravilhosa, tá bom? Depois daqui, mais ou menos uns 15 minutos, eu tenho outra refeição. O quê? Eu tenho uma refeição de mingau de aveia. Faço um mingau sempre de aveia, com canela, com gengibre, com linhaça e como esse mingau. Quando eu não faço um mingau assim, eu faço mingau só de linhaça ou eu faço mingau só de chia, assim vai, tá bom? Essa já é duas refeições, tá bom? E a terceira refeição, eu sempre faço um cafezinho com uma panqueca ou um cafezinho com tapioca, não sei. Essa é a terceira refeição, tá? Minha quarta refeição aí, minha quarta refeição aí já é o almoço, que eu vou almoçar muito tarde, já pra eu ficar totalmente satisfeita. Eu como uma salada, tá? Com verdura, tá gente? Uma salada com verdura ou salada com... ou ovos com salada, não sei. E eu varei sempre assim, tá? Já é cinco refeição com essa. E aí pra fechar a noite aí, né? Pra começar de novo o meu genjum, eu sempre gosto de tomar uma vitaminada ou comer ovos cozidos, tá? À noite. Ou comer salada de noite, eu sempre gosto com um pedaço de carne. E aí fecha a minha noite. Eu tenho mais ou menos seis refeições no dia, gente. Essas seis refeições, todos os dias eu procuro variar, pra mim não tá abusando aí de tá comendo a mesma coisa, de tá sempre me alimentando da mesma coisa, né? Porque eu sou uma pessoa que não como besteira, né? Besteira que eu tô falando o quê? Eu não como sanduíche, eu não como pizza, eu não como comida japonesa, eu não tomo refrigerante. Eu não tomo esse tipo de sucos, tipo de caixa, entendeu? Eu só tomo suco ciclo natural. As minhas alimentações são o quê? São proteínas, são verduras, tá? É tipo, são frutas, tipo, são muita aveia que eu gosto, muita aveia, tudo eu coloco aveia, linhaça, gengibre, essas coisas, tudo eu coloco nas minhas refeições, tá bom? Panqueca, é banana, gente, é abacate, essas coisas que eu gosto de comer, né? Então, as minhas refeições são essas daí, gente. São seis refeições no dia que eu tenho pronto, não tenho mais nenhuma. E são seis refeições que eu coloco pra dentro de mim, praticamente, à força. E sempre com quantidade pequena, gente. Quantidade pequenininha mesmo, porque, tipo, eu faço genjum e eu não consigo tá comendo muito mais. Eu tô todo o tempo cheia. A minha cabeça tá todo o tempo dizendo que eu tô cheia, entendeu? Então, eu não consigo tá comendo direto. Eu me alimento por quê? Porque eu tenho que tá me alimentando, é preciso me alimentar. Porque como eu faço genjum todos os dias e só vou ter a primeira refeição depois do meio-dia, entendeu? Aí fica meio complicado aí pra mim tá, tipo, não podendo comer, não é verdade, gente? Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aí pra esclarecer pra vocês aí a respeito das minhas alimentações, que são seis ao dia, tá bom? Então, continue se inscrevendo no meu canal, curta e compartilhe com aquela sua amiga que quer ajuda, que quer mudar, que quer, é tipo, uma vida saudável, entendeu? Compartilhe os meus vídeos aí, tá bom? Você que gosta ou que não gosta de mim, curta meu vídeo, é tipo, acesse esse sininho aí de baixo, gente, que vocês vão receber todas as notificações aí na casa de vocês aí quando eu postar um vídeo pra vocês, tá bom? Meus amores, hoje é sábado em Manaus, né? Mais um final de semana maravilhoso, graças a Deus, de muita bênção, de muita paz pra cada um de vocês, gente. E sempre lembre que nossa vida é só uma, gente. Então, viva tudo que você pode viver, seja feliz, não viva em função de ninguém, não viva em função das pessoas, viva em função de você mesmo, do seu pensamento, da sua vida, o que você acha que é melhor pra você. Não pense, não ligue pro que as pessoas pensam, ou deixa de pensar de você, ou falar de você, não ligue, gente. Porque o principal na nossa vida é Deus. Se Ele tá lá te ajudando, segurando a tua mão pra te vencer, então você vai vencer. Não ligue pro que o ser humano fala, porque o ser humano é maldoso, o ser humano é ruim mesmo, gente. O ser humano quer ver você assim, tá bom? Então, meus amores, seja você mesma e viva. Viva, ame, se apaixone, deixe de se apaixonar, seja feliz, tá? E viva a sua vida. Beijo, meus amores, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês.